Galera, um dos seguidores aqui do canal me enviou uma calculadora espetacular. Eu vou mostrar pra vocês uma calculadora que tem na internet, uma calculadora de Genshin Impact, que você vai poder fazer diversas combinações, vai poder testar o dano dos seus personagens e, consequentemente, ver qual o melhor combo pra você. Inclusive, nós vamos testar o dano da minha Klee com o dano da calculadora pra ver se vai bater certinho. Olá, galera. Martins aqui. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam ótimos. Hoje nós vamos testar uma calculadora de dano que um dos seguidores enviou aqui pro canal. Cara, é incrível essa calculadora. Testei, funciona e eu vou provar pra vocês. E depois eu ensino como ela funciona, né? Como você deve preencher os dados aqui. Então vamos lá. O teste que eu vou fazer aqui, eu vou bater no Relicherts, né? No Relicherts, é. Relicherts, level 79, sem nenhum elemento, com a minha Klee. E eu coloquei aqui todas as variáveis, né? Coloquei quais os artefatos ela está utilizando, qual arma, o level dela, level da skill dela. Então aqui nós podemos ver, ó. Ataque level 7, skill level 6, ultimate level 7, level 80 sem ser despertado, ok? Zero constelação. Tá tudo preenchido. Então a primeira coisa que nós vamos ver, será que o ataque tá batendo? Então a minha Klee, ela precisa ter 1.499 de ataque. Aqui nós temos algumas variações, né? Tem a margem de erro. Então tem que chegar bem próximo disso aqui, de 1.499. Vamos dar uma olhada? Quanto que ela ficou de ataque? 1.499, tá bom? Bateu certinho, de acordo com os dados que eu preenchi lá. Então deixa eu colocar aqui de novo. Vamos aqui. Então olha lá, 1.342, 3.776. Vamos ver se vai bater. Deixa eu esconder isso aqui. E vamos lá bater no Helichurps. Tá tudo aí no comentário fixado. Então vamos ver aqui, ó. Eu preciso bater nesse bicho? Olha lá, 1.341. Certo? Quanto que eu tinha que bater que eu falei pra vocês? 1.342. Então, ó, a margem de erro de 1, certo? Ok, perfeito. Tá bem próximo. Vamos lá bater de novo, até dar um dano crítico. Pra nós vermos quanto que ele dará de dano crítico. Então, de acordo aqui com a planilha, ele vai dar 3.776. 3.776. Eu tenho que bater nesse aqui, ó. Vamos ver se vai dar o crítico. 3.773. Então, vocês podem perceber que tá muito próximo do real aqui, tá? Muito próximo. É claro, não vai bater 100%, mas dá pra ter uma boa ideia. É, enfim. Acho que deu pra entender. Bom, vamos lá então a como funciona essa calculadora. Eu vou zerar uma aqui e vou fazer junto com vocês, tá? Então, eu vou pegar uma calculadora aqui. Ó, vou abrir aqui pra vocês. E vou explicar o básico da calculadora. E depois, é claro, vocês vão pesquisar bonitinho. Vão mexer nela. Assim como eu mexi bastante nela pra entender. Então, bom. Aqui nós selecionamos o personagem. Então, aqui você seleciona qual personagem você quer fazer o teste. Então, vamos supor que eu quisesse fazer um teste, sei lá, no de look. Eu coloco o de look aqui. Bom, aqui são as constelações. Você coloca as constelações do seu personagem e o level do seu personagem. Lembrando que aqui tem duas categorias, né? O ascendido e não ascendido. Então, 80 normal, 80 quando você faz a ascensão, ok? Bom, aqui são as skills do personagem. Então, nós temos o ataque básico, skill E e o ultimate do personagem. Aqui nós vamos escolher as armas. E aqui, rank de refino e o level da arma, tá? Mesma coisa lá. Tem a ascensão, tudo bonitinho. Bom, legal. Aqui, quando você colocar essas informações, ele já vai mudar aqui as variáveis e vai mostrar quanto que essa arma terá de ataque, qual é o bônus dela. Então, vamos supor que eu coloque o túmulo do lobo aqui, ó. Túmulo do lobo. Então, perceba que, olha aqui, ela vai dar ataque em porcentagem e o ataque no level 1. Se eu colocar a arma aqui no 80, olha, já altera tudo bonitinho aqui pra você. Bom, aqui são os artefatos. Então, vamos lá. Você vai selecionar o tipo de artefato e ele vai te dar a quantidade de estrelas. Então, vamos supor aqui que eu vá usar gladiador no nosso de look. É só um exemplo, tá, gente? Não tô falando que você deve usar gladiador. É só um exemplo. Então, coloquei gladiador aqui. Perceba que agora ele já me deu mais uma estrela. Você vai lá e seleciona a estrela. Bom, aqui você vai selecionar o level do seu artefato. Então, vamos colocar aqui que o artefato é level 20. Perceba que todas as variáveis vão mudando conforme você vai preenchendo a tabela. E vamos supor que você pegou, sei lá, ataque em porcentagem máximo. Então, você pegou, sei lá, 34% de ataque máximo. Aí tem ataque flat. Aí você fala, pô, Marquinhos, mas aí não tem recarga de energia e eu peguei recarga de energia. Como é que eu faço? Clica aqui, troca. Troca pro atributo. Então, assim, aqui eu mostrei pra vocês mais ou menos como preencher aqui as variáveis. Tomem muito cuidado porque, como vocês podem ver, tem ataque flat e ataque em porcentagem. Se você ver que o valor não tá batendo exato, pode olhar aqui que você colocou ataque flat, onde era ataque em porcentagem e assim com outros atributos, como vida flat, vida em porcentagem, def flat, def em porcentagem. Então, tem que tomar cuidado com isso. Vamos supor que você tivesse pego 34.8 aqui. Aí você vai aqui colocar 34.8. Calculadora não aceita, ela arredonda. Se ela arredondou, tá errado. Pode dar uma olhada aqui que você tá preenchendo coisa errada. Beleza? Então, é mais ou menos assim que você preenche essa parte aqui dos artefatos. Bom, olhando aqui mais embaixo, nós temos o monstro que você vai escolher. Então, lembre-se que você precisa colocar o tipo do monstro, você precisa colocar o level do monstro, tá? Você precisa alterar o level aqui, então você utiliza aqui as variáveis do monstro, coloca o level do monstro e aqui você pode colocar também pelo que ele tá sendo afetado. No caso, uma reação elemental. Eu sempre coloco nenhuma aqui e faço os testes em monstros neutros, tá? Bom, quando vocês vão olhar aqui, Ah, Marquinhos, mas qual que é aqui, por exemplo, a resistência? Tá? Então, ó, vamos por aqui, você coloca, ele meio que já preenche tudo. Mas, caso você esteja em dúvida de qual a resistência dos monstros, tem uma tabelinha lá no Reddit que também vou deixar aí no comentário fixado com todas as resistências dos monstros, tá? Então, se você tiver um pouco de dificuldade aí pra preencher, vou deixar a planilhinha das resistências dos monstros aí no comentário fixado, tá bom? Vou deixar esses links aí. Bom, então, aqui é a aba dos monstros, né? Pra depois você ir lá testar. E nós temos também a parte dos buffs de composições, que no caso, seria dois fogos na PT, que no caso é a ressonância elemental. Então, você pode selecionar aqui ressonância elemental. Se você fizer um teste individual, como eu fiz, só coloquei aqui na PT, deixa a primeira opção marcada aqui, tá? E aqui nós temos as reações elementais, que aí você coloca da forma que você preferir. Bom, nós temos aqui também as habilidades dos personagens, que você pode colocar. Bom, o que mais que nós temos aqui? Nós temos a parada dos artefatos. Então, são os buffs dos artefatos. Então, vamos supor que você estivesse usando pedra arcaica no Zongli e estivesse pegando os shields, trocando os shields. Então, tem a variável aqui, ó. Quando você vai olhar, ó, cadê a variável? Pedra arcaica. Você tá pegando... Que tipo de pedrinha ali? Ah, não, tô pegando uma pedrinha de fogo. Tem aqui. Então, cara, tá muito completo isso aqui. E aqui do lado direito vai mostrar qual que é o dano. Então, como vocês viram lá, o teste da minha Klee bateu certinho, né? Então, o teste da minha Klee bateu aqui o dano do primeiro hit, bateu o dano do segundo hit, bateu certinho. Pessoal, e agora é hora de vocês apoiarem o canal. Ainda não é inscrito no canal? Aproveita e se inscreva. É muito importante a sua inscrição. Cada inscrição é muito relevante. E é claro, se você gostou desse vídeo, se foi útil pra você, deixa o seu like. Todos os links dos sites estarão aí no comentário fixado pra você testar e se divertir. Eu testei, deu certo. Teste também. Ah, ficou ótimo esse final, né? Tamo junto, aquele abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.